Eu tenho um banho de cascata Levou-me em teus braços e nessa cascata você me banhou Sai, lua reluzente, vem consolar meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Baila onde ele está, fala como eu estou Diz que estou ali a esperar pra viver de novo todo este amor Sai, lua reluzente, vem consolar meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Baila onde ele está, fala como eu estou Diz que estou ali a esperar pra viver de novo todo este amor Baila onde ele está, fala como eu estou Diz que estou ali a esperar pra viver de novo todo este amor Eu tenho um banho de cascata pra esquecer as marcas que você deixou Colho meu corpo inteiro ainda com teu cheiro que você beijou Fico só lembrando o dia que com alegria você me perdoou Ele levou-me em teus braços e nessa cascata você me banhou Sai, lua reluzente, vem consolar meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Baila onde ele está, fala como eu estou Diz que estou ali a esperar pra viver de novo todo este amor Sai, lua reluzente, vem consolar meu coração Enxuga meu rosto molhado pra esquecer as marcas dessa paixão Baila onde ele está, fala como eu estou Diz que estou ali a esperar pra viver de novo todo este amor Tchau E aí Obrigado.